Mas o que? Quem convidou ele? Obrigado. Ô nãe, você chamou o Jafar do Aladdin pra se apresentar aqui? Ai, ali está o Sunny, com certeza é o pai dele. Ei, pessoal, entrem, entrem. Ai, que bom que vieram, eu sou o Janine, mãe do Jacob. Eu sou o Baldi, o pai do Sunny. Eu preparei um frango ao curry pra vocês. Pentei maneirar no tempero, espero que gostem. Ai, sim, com certeza, obrigada. Agora nós pais ficamos aqui. Sunny, as crianças estão ali, próximo da comida. Eu pego isso. Muito bem, vamos à festa. Oi, Jacob, feliz aniversário. Cara, é mesmo o seu pai? Sim, por quê? Porque ele tem uma toalha na cabeça. Ah, isso não é uma toalha, é um turbante da nossa religião. E por que você não usa? Ah, eu usava, mas riu muito de mim na escola primária, então mamãe cortou no cabelo. Te fizeram um favor, esse treco é realmente vergonhoso. Eu não andaria contigo se usasse um treco desses. Muito bem, deixa eu ver. Oh. Ai, que raio é esse? É frango ao curry. Acho que é um prato indiano. O pai do Sunny trouxe. Totalmente espetacular. Eca, isso é nojento. Quem vai comer isso? Ai, por isso que indianos fedem. Sorte que tem muitas outras coisas aqui, senão morreremos de fome. Vou fechar isso antes que contamine tudo. Sorte que tem muitas outras coisas aqui, senão morreremos de fome. Como dançar essa música? Mãe, a música parou. Ok. Oh. Ai, no telefone morreu. Alguém tem músicas no telefone ou um aplicativo de streaming? Ah, deixa eu ver. Ok. Por acaso tem, Baldi? Ah, tenho algumas canções, mas a maioria é música indiana. Oh, isso é ótimo. Vai ser bom ouvir algo novo. Obrigado. Por que está demorando tanto? Tudo bem. Gira? Muito bem. Uau, ele fez zinga. Sim. Ai, desculpa. Vou trocar. Não, não. É perfeito. Certeza. As crianças estão adorando. Que tipo de música é essa? Que tipo de música é essa? Ah, é. Se chama Bangra. 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 Como é que se dança? Como assim? Parece que está trocando uma lâmpada. Eu não acredito que alguém goste de dançar isso. Mãe, troca essa porcaria. Dica. Isso não é uma porcaria. Como você pode dizer isso? Tá, tudo bem. Também tenho canções americanas. É, agora sim. Isso é bem melhor que aquele lixo. O que é isso? O Baudí trouxe. É frango ao curry. Tem um aspecto fantástico. Mal posso esperar te aprovar. Jacob, vem comer. Primeiro eu quero abrir os presentes, mãe. Ai, tá certo. Tudo bem. Mas depois venham comer. Muito bem. Este é do... Austin. O cartão robótico de 50 dólares. Obrigada, Austin. Este é do... Sani. O que é isso? Ah, se chama Kada. É para espantar espíritos malignos e te proteger. Meu pai teve ideia. Isso é tão... Grinch. Não acredito que você me deu o uísso de aniversário. O que acha que eu sou? Uma menina? Não é só para meninas. Veja. Eu também tenho... Se você não quiser, Jacob, posso ficar com ele? Sim, pega. Talvez um presente barato fosse legal para outras garotas. Não para mim. A minha mãe é empresária. Nós temos dinheiro. Ao contrário de vocês. O que o seu pai faz? Trabalhar na 7-Eleven? Para começar, o pai aparece com comida fedida. Então, coloca uma música estranha. E depois me dá uma porcaria de pulseira. Se eu fosse você, teria deixado o meu pai no táxi. Ah. Percebe, ele é o... Já chega. Posso falar com Dica Baçós, por favor? Por que isso, Dica? Chega de falar do meu pai. Não é legal. Você pode achar graça dessas piadas racistas, mas não tem. Há de agir como se o conhecesse e você não conhece. Olha. Meu pai é uma das melhores pessoas que se pode conhecer. Sinceramente, além de pai, ele é meu melhor amigo. Mas, por mais legal que ele seja, a forma como as pessoas o tratam... Eles olham para ele e dizem nomes. Só porque ele escolheu seguir a própria religião? Eu fico muito zangado. Mas, outra coisa sobre o meu pai é... Não importa o quanto eu fique chateado, ele não fica. Não tenho certeza que ele não se incomoda. Ou se só se faz de forte por mim. Então é isso. Não julgue ninguém antes de conhecer. Só porque meu pai não diz nada, não significa que eu vou aceitar você fazendo comentários maldosos sobre ele. Se você não quer que eu fale dele, então não deixe ele trazer a comida desagradável a ti. Ei, Sonny! O prambocague que teu pai trouxe é fantástico! Onde ele cozinhou? Foi ele que fez. Espera! Sério? Uau! Jacob, é melhor ele pegar um pouco antes que cague. É sério, tá todo mundo adorando. Na real, eu vou pegar mais. Na menor chance de eu comer. Nunca comi nada tão bom. Não é? Pimpero, sabor, tudo bem dosado. Nunca tinha comido comida indiana. É tão bom. É, parece que o paladar de todos é estranho, certo? Quem que voltou a tocar essa música horrível? Ninguém gosta. Ei, Sonny! É assim? É, não está nada mal. Manil, eu curti muito. Vou ver com seu pai como eu faço pra ouvir em casa. Pois é, parece que nossa música também não é tão ruim. Sonny, seu pai falou que o cadá é feito de ouro de verdade. É bem provável. Não me surpreenderia. Meu pai gosta de dar bons presentes. É uma questão cultural. Sem chance de isso ser ouro de verdade. Isso tá muito caro. Dinheiro que vocês não têm. Por que essa música ainda tá tocando? Mãe? Mãe? Mãe! Oi, me chamou? Sim. Pode, por favor, desligar isso? Que, sério, não. Tá todo mundo adorando. Ai, eu também. Isso é bizarro. Não pode ser ser falso. Vou firme, é sim. Impossível o funcionário da 7-Eleven ser capaz de pagar um... Dica, você não vai acreditar. Sabe que eu acabei de mudar o escritório para um novo edifício. Sim? Acredito que o prédio é do pai do Sonny? Não fazia ideia. Ele é o senhor sim, pra quem eu envio e cheques. Ele é o... proprietário do edifício? Bem, não só do edifício, mas do quarteirão todo. São muitos e muitos imóveis. Quem poderia imaginar? Ele é tão humilde. Obrigado. A humildade é parte da nossa religião. Deus me deu tudo e... Ele pode igualmente me tirar se eu não for humilde. Parece que você também é bem simples. Veja o que deu o nosso presente pra sua amiga. É muito nobre se desprender de algo tão caro. Caro? Baldjet, tá todo mundo delirando com esse seu prato? Não sobrou nada. Vai ter que nos dar a receita. Claro. Eu posso ir em casa pegar mais se quiserem. Ótimo. Ah, eu posso ir? Claro. Ida. Espera. Pode ir me devolver? Ah, não. Deu tomado. Só lamento. Cara, me desculpa pelo mal-entendido sobre seu pai. Bem, numa coisa você tinha razão. Ele trabalha na 7-Eleven. A diferença é que ele possui mais de 50 delas. Sabe, na próxima vez, não julgue alguém sem antes conhecer. Ei, espera. Cara, você pode me dar outro? Um cadáver de proteção? Por favor. Eu quero provar um pouco do curry. Por favor. Sim. Sim. Obrigado.